Quais NRs são aplicáveis para a minha empresa? Tem uma específica? Prevencionistas, como saber qual NR você precisa atender? Bora entender isso nesse vídeo? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. O tema de hoje é sugestão dos nossos inscritos aqui do canal e esse assunto tem repercutido muito. O Fechado com a Segurança tem falado muito esses dias sobre as NRs e suas especificações, mas uma das maiores dúvidas tem sido sobre qual delas é aplicável para a minha empresa, para o meu processo. Então hoje vamos entender essa situação de uma vez por todas. Você vai saber qual caminho seguir para identificar a NR aplicável ao seu processo. Mas para isso precisamos entender algo muito importante, inclusive já falado aqui no canal, que é sobre a estruturação das NRs. Elas foram subdivididas em normas gerais, especiais e setoriais através da portaria 787 de 2018. Prevencionistas, vocês precisam conhecer essa situação na íntegra. Deixei um vídeo no e-card para você conhecer essa estruturação das NRs. Bom, agora falando na prática, para saber qual NR será aplicada de forma simples, Primeiramente você vai identificar qual o ramo de atividade da sua empresa. Através do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, você consegue saber a atividade principal da empresa. Mas isso não é suficiente. Para maior entendimento e mais profundidade, é necessário analisar com critério as atividades desenvolvidas. Empresas com o mesmo CNAE podem desenvolver, às vezes, atividades diferentes. Neste caso, é legal realizar o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que agora está mudando para o GRO, que é o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Através desse documento, conseguimos uma análise de risco pontual das atividades e, com isso, identificar claramente as normas a serem aplicadas. Agora sim! Respondendo às perguntas iniciais, quais NRs são aplicáveis para a minha empresa? E tem uma que é específica? De um modo geral, ocorre da seguinte forma. Se você atua num ramo de atividade como mineração, por exemplo, Existe uma norma setorial aplicável, a NR22. Mas lá, na mineração, ocorrem atividades, por exemplo, em altura. Então, é necessário a NR35. Mas também existe atividade com eletricidade, que existe a NR10. E lá também tem um posto de combustível para abastecimento dos veículos. E, neste caso, é necessário a NR20. Todas normas gerais. Olha que interessante! Normas gerais se aplicam à maioria das empresas. Já as normas setoriais são dedicadas a um setor específico e não se aplica às demais. Entendeu? Ou seja, só identificando corretamente o seu processo, será possível conhecer e aplicar a NR correta. Ficamos por aqui! Se ainda restou dúvidas, deixa pra mim nos comentários. E quero lembrar que estou deixando na descrição o link para acesso ao grupo fechado do Telegram. Bora lá conversar um pouco mais sobre esse e outros assuntos. Te espero por lá. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho